Três integrantes de um grupo que promove intolerância contra judeus em São Paulo tiveram que prestar esclarecimentos na delegacia nesta sexta-feira. A polícia chegou até eles depois que um vídeo do grupo colocando cartazes de ódio pela capital circulou numa rede social. Os três, entre eles um menor de idade, foram trazidos para a delegacia. Os mandados foram cumpridos em São Paulo e quatro cidades da região metropolitana. A polícia chegou até o grupo após a divulgação desse vídeo, em que os skinheads faziam ameaças a judeus. Em resposta ao rabino que veio até Augusta e disse pra gente vir às ruas e fazer isso na frente dos gães, nós estamos aqui. A gravação foi uma resposta a este outro vídeo, também postado em rede social. Nele, o rabino Gilberto Ventura aparece ao lado desse cartaz com apologia antissemita que foi fixado num poste da capital paulista. Os judeus você perde a burrice. No fim da gravação, o cartaz é retirado. Agora eu quero ver esse bando de corajosos vir fazer isso na nossa frente. Mas não na frente dos nossos velhinhos. Na nossa frente. Depois disso, Gilberto e a família passaram a receber ameaças. Grupos intitulados como neonazistas já mandaram dezenas de mensagens. Com certeza tem a preocupação, mas essa preocupação se traduz em atitudes. Prestaram depoimento nesta sexta-feira, Wesley André Muniz da Silva, Altieres Paulo Casemiro e um adolescente de 15 anos que foi acompanhado pela mãe. Guilherme Evangelista não apareceu. O pai dele foi até a delegacia para representá-lo. A polícia chegou a pedir a prisão dos envolvidos, mas a justiça não aceitou. Após cinco horas de depoimentos, todos foram liberados. Mas segundo a delegacia de crimes raciais e delitos de intolerância, a investigação deve avançar, já que outras provas foram coletadas. Foram cumpridos também oito mandados de busca e apreensão. Materiais como facas, soco inglês, cartazes e camisetas com mensagens que pregam o ódio aos judeus acabaram apreendidos. A justiça entendeu ser precoce esse pedido e ser uma medida radical no momento. Não é a primeira vez que o grupo se envolve com a polícia. No começo do mês, os mesmos skinheads foram detidos numa estação de metrô de São Paulo. Eles estavam com uma machadinha, facas e cartazes com dizeres neonazistas. Para o rabino, que decidiu não ficar calado frente à intolerância, a justiça precisa ser feita. Pessoas que foram pegas há talvez uma semana atrás com armas na rua e que foram liberadas no mesmo dia e que novamente são pegas por agressão não somente a um indivíduo, mas a uma comunidade inteira. Que há uma impunidade, há uma impunidade. Ninguém faria um vídeo às abertas se não confiasse na impunidade. Ninguém faria um vídeo às abertas se não confiasse na impunidade.